E coloca-se tudo pronto. É o segundo de hoje. No primeiro, o Paelete. No segundo, nunca mais. No segundo, o Paelete. O Paelete já tomou a segunda. Avança sobre nunca mais. Tenta a primeira. Zagabala próximo em terceiro. Paelete em quarto. Próximo, lá por fora, Bia Maia em quinto. Penúltimo para a Coach Boy. Último afastado, Estrela Cut. Quando os passam da primeira para a segunda metade da grande curva. Nunca mais por dentro. Tem apenas cabeça para a Kefri. Segundo, Zagabala próximo em terceiro. Lá por fora, Bia Maia em quarto. Paelete um pouco balançado em quinto. E Coach Boy em sexto. Estrela Cut em sétimo. Final da grande curva. Nunca mais ponteia. Eles agora contornam a curva de chegada. Vão entrando pela reta final. Em frente às tribunas gerais. Nunca mais tem meio corpo para Zagabala. Lá por dentro, passando para segundo. E Kefri pelo miolo em terceiro. Tribunas gerais. Lá por dentro. Nunca mais. Vai apanhando e vai resistindo. O ataque de Zagabala por fora. Kefri se atrasou para terceiro. Mais aberto, Bia Maia em quarto. Tribunas especiais. Nunca mais. Vai apanhando a distância. E vai resistindo. O ataque de Zagabala por fora. Um corpo escasso do primeiro para segundo. Kefri em terceiro. Coach Boy em quarto. Em frente aos sócios. Nunca mais. Agora vai disparando para o espelho. E não perde mais. Pode crer. Lá por dentro, Zagabala na dupla. Cruzam a faixa final. Primeiro para Nunca mais. Segundo para Zagabala. Depois, Paylet. Bia Maia e Kefri. Até Estrela Cut.